Aí, esse é o DJ Nequino, hein, porra Essa piranha é mazoquista, gosta de trans amarrada Quer piroca com força, quer levantar pra na cara Eu faço do jeito que essa puta gosta Antes de botar numa linguadinha Então fica na posição, vou te deixar molhadinha Língua dentro, língua fora Pica dentro, fica fora Vou fazer você gozar na sequência do bota-bota Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-b 7762 é meu porte na favela Trajadão de kit caro e cabelinho na régua Nós é bandido chique, faixa preta elegante Elas brotando a metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotando a metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Agora é fácil, já virou moda Nunca experimentou e eu tô chamando de gostosa Tudo que elas queriam, elas queriam ouvir isso aí, porra Nem se eu tivesse em Paris na revoada Do Neymar vai deixar de ouvir essa aqui, porra Do brabo, do brabo, porra Pega a visão, vem É o Jay Neckini que tá controlando a situação, tá ligado? Aqui quem comadra é nóis, piranha Vem, vem